Vamos lá, o novo start-up, quer dizer, o novo start, o novo começo desse carnaval. O que que mudou, Leia? O que que mudou? Em primeiro lugar, uma sertaneja que vai puxar o samba esse ano. Uma grande mudança, né? Mas eu acho que esse ano vai estar melhor do que os outros. É cada ano melhor, sempre melhor. Tem que melhorar, né? Regredir que não dá. E esse ano vai estar melhor ainda. Valeu. Leia o World War II, foi o Brasil Flash TV, vamos estar com ela agora. Um beijão.